Então, a primeira coisa, esses conceitos, essas definições, elas mudam bastante ao longo do tempo e também mudam de acordo com a questão cultural, a época, o local do mundo. Então, a gente tenta sempre manter isso o mais atualizado possível, mas lembrando que isso é mutável. Então, esse conceito que eu vou apresentar para vocês é um conceito que a gente usou no livro de saúde LGBTQIA+, Cuidados Integrais, uma atenção integral à saúde, que é do ano passado. Então, vamos lá. A gente precisa diferenciar o que é gênero, sexo, gênero designado ao nascer e identidade de gênero. E aí já começa um pouco a esquentar o negócio aqui, porque quando a gente está acostumado a ouvir gênero e sexo e como se fossem sinônimos. E, na verdade, não são. O gênero, então, é uma estrutura social que está relacionado a determinado momento histórico, a determinado local. É uma construção que envolve outras áreas do saber. Então, filosofia, antropologia, sociologia, a psicologia, a medicina. E do que é ser homem, masculino, mulher, feminino. E que, isso, como eu disse, é muito variável e mutável. E mesmo no presente. Então, que é uma coisa que eu costumo perguntar. Ser mulher hoje no Brasil é o mesmo que ser mulher hoje na Arábia Saudita? Não. Ser mulher na Arábia Saudita hoje é o mesmo que ser mulher na Índia? Também não. Então, isso vai mudando ao longo do tempo, mas vai mudando também de acordo com a cultura. Já o sexo biológico é baseado na anatomia, em cromossomos, em questões hormonais. E, basicamente, o sexo biológico seria, então, baseado, de maneira mais direta, baseado na anatomia. O gênero designado ao nascer é um ponto importante. Porque quando uma criança nasce, ou mesmo antes de nascer, quando a gente olha o ultrassom, a gente já fala, de acordo com o genital, fala assim, vai ser um menino, vai ser uma menina. Então, a gente já designa um gênero para essa criança no nascimento. Então, esse é o gênero designado ao nascer. E que, normalmente, está relacionado, então, a questões anatômicas. E, por fim, a identidade de gênero. E o que é a identidade de gênero? É o gênero da pessoa, o gênero com o qual ela se identifica. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa ter em mente. E, a partir disso, a gente tem outros conceitos. Então, papel de gênero, expressão de gênero, cisgênero e transgênero. Então, o que seria o papel de gênero? É o que é esperado, socialmente e culturalmente, os comportamentos que a gente espera para determinado gênero. E o que é a expressão de gênero? A expressão de gênero é como a gente expressa determinado gênero. Normalmente, a expressão de gênero é congruente ou ela é igual ao gênero que a pessoa se identifica. Mas nem sempre. Porque, vamos pensar, se você mora ou se você vive em uma sociedade extremamente conservadora, repressora, se você expressar o gênero com o qual você se identifica, você pode sofrer violências, pode ser condenado à morte. Então, não é uma condição sine qua non você expressar o gênero com o qual você se identifica. Mas é o mais comum. E aí, a gente vem nos conceitos, nas definições finais, de cisgênero e transgênero. Então, o que é uma pessoa cisgênero? A pessoa cisgênero é a pessoa que tem uma identidade de gênero igual ao gênero designado ao nascer. Então, por isso que a gente foi entender o que era gênero designado ao nascer. E transgênero é uma pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do gênero designado ao nascer. Então, partindo desse princípio, a gente já sabe o que é cis e o que é trans. E aí, pediram para eu falar ou explicar um conceito que é um conceito mais atual, que seria o da binariedade e não-binariedade. E aí, aqui, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complexa. Por quê? Quando a gente fala de binariedade, a gente parte do princípio que só teriam dois gêneros. Só teria a mulher e o homem. O masculino e o feminino. E aí, a gente parte, então, daquele lugar de que se você não é homem, você é mulher. Se você não é mulher, você é homem. Acabou. Então, isso seria a binariedade. Quando a gente entende o gênero como algo não-binário, a gente vai para um conceito que é mais amplo e que a gente entende a identidade de gênero como algo mais espectral. Em que a gente teria nos polos o gênero, o homem e a mulher. E, entre esses polos, uma variedade quase infinita de possibilidades de identidade de gênero. E é muito importante a gente buscar a informação, não é igual a ETbilu, busquem conhecimento, não é isso. Mas é buscar a informação, principalmente, com as pessoas que vivem isso no dia a dia. Então, eu fiquei na dúvida. E olha que eu trabalho com saúde LGBT já tem um bom tempo, mas eu fiquei na dúvida como colocar a não-binariedade em algo gráfico. E aí eu mandei para alguns amigos trans e alguns pacientes trans e falei assim, olha, para eu representar a não-binariedade, qual você acha que é melhor? O de cima ou o de baixo? Aí foi, assim, todas as respostas possíveis. E, no final, chegamos à conclusão que era para deixar os dois. pelo seguinte, na linha de cima, a gente tem no meio uma associação de características masculinas e femininas. E que isso é a não-binariedade também. E, no de baixo, a gente tem, na verdade, ali no centro, a ageneridade. em que a pessoa não se identificaria nem com masculino, nem com feminino, nem com uma mistura do masculino e feminino. E isso também a gente considera binariedade. Então, eu acho que eu consegui representar um pouco o que seria esse conceito aí de binário e não-binário. E aí, a gente precisa entender também que a cisgeneridade ela é binária. Porque aí a gente tem homem e mulher. E a transgeneridade ela também pode ser binária. Então, uma pessoa trans se identificar como um homem ou se identificar como uma mulher. e uma pessoa não-binária então ela não entraria nesse olhar binário aí da sociedade. E aqui eu sempre gosto de trazer o nosso gender bread então a brincadeirinha com ginger bread para a gente lembrar então e sedimentar esses conceitos do que seria identidade de gênero então identidade de gênero é o gênero com o qual a pessoa se identifica. A orientação sexual é para onde está voltado o nosso objeto nosso olhar afetivo e sexual. O sexo biológico como a gente já viu que está relacionado a anatomia a cromossomos a expressão de gênero que é o gênero como a gente mostra esse gênero e o papel de gênero ali em cima que é o que a sociedade espera de determinado gênero. E aí eu trouxe aqui uma questão também um pouco polêmica que é a evolução dos diagnósticos ao longo do tempo. Então se a gente for olhar na CID a primeira vez que algo relacionado a gênero aparece é na CID 8 lá em 1965 e é um diagnóstico de transvestismo. Depois em 1975 vem o diagnóstico de transsexualismo e é com hífen mesmo. na CID 10 então a gente tem o diagnóstico de transexualismo e transtorno de identidade sexual na infância e se a gente olhar até 1990 tudo isso todos esses diagnósticos estavam nos capítulos de transtornos mentais. Então na CID 10 no capítulo F F64.0 o transexualismo e na CID 11 houve uma evolução muito grande. Na CID 11 criou-se o capítulo 17 que é o capítulo de questões relacionadas à saúde sexual e o transexualismo como era chamado na CID 10 deixou de existir passou-se a ter um diagnóstico novo que seria incongruência de gênero e saiu do capítulo de transtornos mentais e foi para o capítulo de questões relacionadas à saúde sexual. A ideia da OMS é diminuir estigma mas ao mesmo tempo manter o acesso das pessoas ao sistema de saúde porque o sistema de saúde no mundo ele é baseado em diagnósticos. Então foi muita discussão mas mantiveram um diagnóstico mas não mais como um transtorno mental. No DSM a evolução foi um pouco diferente. Lá em 68 no DSM 2 teve o diagnóstico de transvestismo também. No DSM 3 em 1980 mudou o diagnóstico para transexualismo e transtorno de identidade de gênero TIG e aí eles codificaram e restringiram na infância. No DSM 4 em 1994 criou-se então transtorno de identidade de gênero para todo mundo e no DSM 5 disforia de gênero. Então continua sendo considerado um transtorno mental e no DSM 5 TR desse ano também continua como disforia de gênero. Foi o maior quebra-pau quando a OMS em 2019 aprovou a nova CID e a Associação Mundial de Saúde Trans fez um comunicado uma carta para a APA pedindo para que o diagnóstico fosse retirado porque não era mais considerado um transtorno mental então vocês imaginam o caos que virou e as evoluções que podem surgir aí ao longo do tempo. Bom e aí agora voltando puxando a sardinha agora para os transtornos mentais as pessoas trans ou com gênero diverso elas procuram o sistema de saúde procuram um profissional de saúde mental tanto psiquiatra quanto psicólogo por três motivos normalmente para explorar sua identidade de gênero entender o que está acontecendo também como um processo de transição de saída do armário ou de transição social de transição de gênero ou por questões gerais de saúde mental tá isso de o número dois coming out ali né do processo de saída do armário eu já tive no consultório cenas assim do programa da Márcia de barraco mesmo de o paciente ou a paciente chega aí posso trazer minha família pode né adolescente tal ou adulto jovem pode aí entra todo mundo na sala só que eles normalmente eles esquecem de falar para mim que eles vão contar para a família naquele momento então já vivi de tudo no consultório sempre uma emoção tá e aí entrando nas questões de saúde mental é importante alguns aspectos aí que a gente vai tratar então por exemplo bullying 46% das pessoas trans sofrem ou sofreram bullying na não só na escola mas na vida como um todo quando comparado a 14.2% das pessoas cis né entre essas 46% aí né 63% relatam que é por causa da aparência física por causa da expressão de gênero ou orientação sexual e aqui entra um conceito que é bastante discutível principalmente pelas pessoas trans que é o conceito de passabilidade né que é da pessoa não ser vista como trans né mas aí tem aquela discussão de negar a sua transgeneridade para se encaixar no mundo cis né então é algo bastante discutível 82% das pessoas trans e travestis abandonam a escola e esse dado é um dado brasileiro e isso explica muito a questão de vulnerabilidade social né e aí a gente sabe que pessoas que sofrem bullying tem um risco maior de terem ansiedade depressão e outros diagnósticos e aí falando em depressão né indivíduos trans a depressão é o principal diagnóstico tá e chegando a 44% e quando a gente fala de adolescentes em torno de 20% os adolescentes trans tem mais ansiedade do que depressão tá e aqui é interessante porque as crianças né elas quando elas transicionam então na pré-adolescência e tal não aumenta o risco de depressão então crianças que transicionam tem um risco de depressão igual a pessoas a crianças cis né uso de hormônio e tem uma discussão grande também né hormônio piora melhora qual que é o impacto da hormonização né em questões de transtornos mentais e tal é os hormônios normalmente reduzem a chance de depressão pra quem quer fazer a hormonização né e pra quem quer fazer a hormonização e não conseguem o risco né é quatro vezes maior de ter depressão do que da população geral ansiedade social então em torno de 12% da população trans tem ansiedade social né e o processo de transição reduz então esse nível de ansiedade e aí lembrando né ansiedade social quando você pensa uma pessoa trans em processo de transição é um match perfeito aí né então a questão mais uma vez da passabilidade a discussão da sociedade né do impacto que a sociedade traz pras vivências daquela pessoa e aí lembrando no modelo de estresse de minoria né os estressores externos transtorno de ansiedade social ansiedade generalizada a gente tem poucos estudos tá na literatura especificamente sobre pessoas trans porque normalmente as pessoas trans acabam entrando no pool né lgbtqia mais ou lgbtqia p mais que agora tem o p né de pansexual mas o que a gente sabe é que as pessoas lgbt elas têm uma chance maior um risco maior de ter sintomas ansiosos TEPT então transtorno de estresse pós-traumático pensando em todas as vivências né e todas as vulnerabilidades que as pessoas podem passar aí né elas passam na verdade se a gente for ver até 61% das pessoas trans podem ter TEPT então também é muita coisa né quando a gente olha ah o número de pessoas trans que eu que eu atendo no meu consultório que eu tenho contato é muito pequeno é muito pequeno mas se a gente olhar né eu acabo por motivos óbvios no meu consultório não é tão pequeno assim mas a gente começa a olhar com esse cuidado maior pra saúde mental né a gente vê que é uma população que precisa ser investigada ao longo das consultas muito mais do que pessoas pessoas cis né suicídio aqui é um tema bastante complicado né então suicídio e auto lesão não suicida né pessoas bissexuais e pessoas trans elas sofrem preconceito mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, né e são uma população que tem um risco maior de suicídio e de lesão né não suicida tá a gente precisa questionar sim na na adolescência então pros adolescentes é algo que é necessário ser questionado e olha que interessante né é triste mas é interessante a população né LGBT como um todo é três vezes mais propensa a considerar tentar e morrer de suicídio e aí sim mais uma vez por N fatores e o estresse de minoria é um deles tá prevalência de deação suicida na população varia de 20 a 70% mais ou menos né e na população geral isso é de 3.3 e meio a estourando 23 24% né então se a gente for ver o máximo na população geral é o mínimo na população LGBTQIA+. né e no último ano né a chance de você pensar em suicídio é 12 vezes maior e a tentativa é 18 vezes maior quando comparado à população geral tá 40% já tentaram suicídio alguma vez na vida e homens trans eles têm uma taxa maior de tentativas de suicídio do que mulheres trans e aí toda uma discussão também da invisibilidade dos homens trans né uso e abuso de substâncias então a gente também não tem dados específicos para a população trans mas a gente tem para a população LGBT de maneira geral tá e a gente sabe da relação também entre outros diagnósticos e a co-ocorrência com o uso e abuso de substâncias e aí fica aquele ciclo que a gente não sabe o que veio primeiro né mas é importante ter em mente que mulheres trans elas têm uma chance de 3 a 4 vezes maior de fazer uso de álcool tabaco né álcool maconha cocaína e 8 vezes maior de fazer uso de qualquer substância e aí a gente pode discorrer horas e horas e horas aqui sobre o que faz essa população né ter um risco maior do uso e abuso de substâncias então tem a questão do estresse de minoria a concorrência em saúde mental que a gente já viu a questão de violência né que é bastante importante LGBTfobia e sorofobia internalizados sorofobia é um conceito bastante interessante que diz respeito às pessoas que vivem com HIV né então de ter de ser da pessoa viver com HIV e ter uma fobia internalizada por causa disso né vulnerabilidades sociais das mais variadas como a gente viu mais de 80% das pessoas trans no Brasil abandonam a escola né a saída do armário que é um processo bastante interessante intenso e muito individual né ambientes de convivência LGBT quando a gente fala de ambientes LGBT ou quando a gente escuta né as pessoas falando bom atualmente né ah eu gosto de LGBT porque é um povo animado né então a hora que você fala povo animado você já pensa que que é balada é festa então durante muito tempo a população LGBTQIA+, ficou restrita a esses ambientes então o modo de socialização né era em ambientes em que o uso e abuso de substâncias faz parte então é ir na balada né em bar em pub então os ambientes de convivência eles são bastante determinantes aí né e acesso ao sistema de saúde né que é outro problema porque se a gente já pensa que o acesso ao sistema de saúde aos nossos usuários de substâncias né que são cisgênero e que são heterossexuais já é difícil imagina para as pessoas trans e para as pessoas LGBT de maneira geral que tem muitas especificidades né na abordagem bom tratamento farmacológico de tudo isso que eu falei para vocês dessas condições de saúde mental né segue o padrão farmacologia não muda a gente segue os guidelines segue o que tem de mais evidência no dia a dia aí tá mas a psicoterapia aí já muda um pouco a gente precisa pensar em ações afirmativas em abordar as questões que são do dia a dia dessa população então abordar a questão da identidade de gênero de orientação sexual as vulnerabilidades que as pessoas vivem né e que muitas vezes a gente não tem nem noção eu sempre conto um um caso que foi talvez um dos que mais me chamou a atenção que aquela onipotência da gente já fiz minha certificação na Associação Mundial de Saúde Trans manjo tudo até que um dia chegou uma menina trans de 18 anos e eu conversando com ela ela falou assim não porque eu agora eu tô abrigada e não sei o que tô num albergue aí eu fui lá tá e que onde quando eu tinha 13 anos que eu fui comecei a explorar minha feminilidade meu pai me deu três facadas e eu achei por bem sair de casa então são vivências que a gente não tem muita noção do grau de sofrimento né então é importante a gente lembrar e também é importante lembrar das interações farmacológicas porque os nossos pacientes eles vão hormonizar a grande maioria quer fazer uma hormonização não necessariamente aquela hormonização padrão que a gente tem aí nos guidelines mas os nossos pacientes vão na sua maioria hormonizar então é importante lembrar que hormônios sexuais interferem na CERT né então na questão da serotonina tá então se a gente for prescrever antidepressivo para essa população é importante ter isso em mente espirulactona né tem um efeito de reduzir né a depuração do lítio então de aumentar o lítio e por que eu coloquei espirulactona porque a gente usa bastante na hormonização cruzada ou cross hormonização para mulheres trans porque a espirulactona tem um efeito antiandrogênico tá contraceptivos podem alterar a concentração de lamotrigina testosterona pode aumentar a eliminação de propanolol e uso de tabaco que aqui é um aqui é outro BO né é uso de tabaco em mulheres trans que estão hormonizando porque a gente vai dar uma bomba entre aspas de hormônio feminino né e a gente já sabe que existe um risco maior de TEVE e aí quais são os dados que a gente tem sobre isso praticamente zero né então é um risco e deve ser discutido ao longo dos atendimentos aqui só a parte de baixo então testosterona mais varfarina né aumenta o risco de sangramento testosterona mais hipoglicemiante aumenta o risco de hipoglicemia né então esses pontos aí são importantes em particular eu vou focar no TDPM e aí eu queria chamar uma atenção assim de todas as mulheres em idade reprodutiva 75 a 80% das mulheres dizem ter sintomas leves pré-menstruais então veja que quem não tem nenhum sintoma pré-menstrual é algo entre 20 a 25% só de 20 a 30% tem uma síndrome pré-menstrual bem caracterizada e a TDPM como transtorno realmente disfórico vai entre 3 a 8% das mulheres então não é algo muito prevalente mas impacta demais as pessoas que tem TDPM e quais são os fatores de risco idade avançada classe econômica baixa a pessoa estar sem ocupação são fatores de risco a gente vai tentar pensar por que disso depois e as comorbidades do TDPM humor então tem maior risco de ter transtorno depressivo maior quadros bipolares quadros ansiosos e o risco de suicídio em quem tem TDPM é 3 vezes maior do que em quem não tem transtorno disfórico pré-menstrual então veja o impacto disso então nós estamos falando de um quadro extremamente delicado e com alto risco com prevalências não tão pequenas quanto se imaginava isso não é recente isso nós temos as descrições tanto do Hipócrates em torno de 400 antes de Cristo então ele dentro do tratado hipocrático tem um capítulo chamado a doença das virgens porque depois que as mulheres começavam a ter filhos elas tinham um filho atrás do outro e praticamente não menstruavam então elas emendavam uma gestação e outra gestação e outra gestação e praticamente não tinham mais menstruação então por isso ele chamou de a doença das virgens e ele trazia o Hipócrates o sangramento mensal como uma forma de purificação do corpo e ele diz olha purificar seus humores ruins essa descrição do tratado hipocrático o Hipócrates estaria preso hoje em dia chamar depressão de melancolia bilinegra bilinegra que tomaria conta do corpo enegreceria pessoa para a vida isso no tratado hipocrático meu Deus do céu é inafiançável o Hipócrates e aí só que antes dele o Simone já trazia em seu ensaios sobre a mulher ele já descrevia as questões da alteração de humor na menstruação e na próxima menstruação e depois disso vem o Robert Frank o Frank em 1931 foi a primeira realmente descrição do que seria uma TPM e isto na década de 50 síndrome pré-menstrual e atualmente em 1983 o National Institute traz o consenso sobre o diagnóstico de síndrome pré-menstrual então vejam que isso é muito recente na história da medicina o conceito de síndrome pré-menstrual é de 1983 para cá e se a gente continuar um pouquinho vou colocar aqui vou colocar tudo só para a gente pensar volta, volta, volta pelo amor de Deus volta, volta, volta volta, volta não, não não quero dar spoiler mas vou dar o spoiler tem o histórico então, olha doenças ginecológicas no CID-9 síndrome de tensão pré-menstrual depois síndrome de tensão pré-menstrual foi mantida no CID-10 o CID-11 aqui embaixo já traz transtorno disfórico pré-menstrual e o DSM traz transtorno disfórico da fase lútea tardia o TDPM já no DSM-IV mas ele colocava como um apêndice para futuras pesquisas e o transtorno disfórico pré-menstrual propriamente só vem mesmo ser caracterizado no DSM-V que é 2013 e esse foi o filminho que a gente encontrou sobre o TDPM muito maior facilidade de labilidade emocional e de irritabilidade essa talvez seja uma das maiores marcas do TDPM mas a minha pergunta então é para vocês será que seria um transtorno? sim TDPM transforma a raiva e a angústia em uma patologia? não ou parcialmente? mesmo que demonstre melhorias nas medicações isso não comprova ser devido a um transtorno mental? não ele é vinculado à cultura não é algo universal? não com ênfase mulheres não devem ser rotulados com transtornos mentais e TDPM deveria ser retirado do DSM e do SID e sintomas deveriam ser tratados com medicamentos adequados que seriam anticoncepcionais e analgésicos cinco boas opções eu vou tentar pensar um pouquinho sobre essas possibilidades será que eu posso fazer uma enquete aqui? alguma chance de alguém responder alguma? alguém responderia a A por exemplo número 1? sim tem sofrimento 1 tem sofrimento 2 parcialmente? alguém responderia parcialmente? 3 não está vinculado à cultura? 4 maior parte não respondeu TDPM deveria ser retirado do DSM e do SID com certeza? sem chances ninguém respondeu vou ficar com a do Álvaro aqui mas eu vou voltar nisso então o transtorno disfórico pré-menstrual pelo DSM 5 pessoal vejam como é que é o que é descrito a pessoa precisaria ter pelo menos cinco sintomas e eles deveriam iniciar-se na semana final antes do início da menstruação e melhorar pouco dias depois do início da menstruação por no mínimo dois ciclos consecutivos essa é a classificação clássica a descrição clássica para a gente pensar em TDPM e você deveria ainda ter presente labilidade afetiva irritabilidade esse grife é do próprio DSM o DSM chama atenção que a irritabilidade deveria ser a grande questão que chamaria atenção ao GEOS em primeiro momento e depois a nós o humor deprimido acentuado e ansiedade acentuada isso seria básico para a gente pensar e associado a isso deveria ter interesse diminuído em atividades sentimento de dificuldade em se concentrar letargia fadiga fácil falta de energia acentuada alteração de apetite de sono sentir-se sobrecarregado ou fora de controle e sintomas físicos e isso não deve ser devido a uma outra patologia deve levar a um sofrimento e a um prejuízo sócio-ocupacional então esse é o diagnóstico pelo DSM-5 muito mais frequente talvez do que a gente imagine acho que ainda se faz pouco desse diagnóstico mesmo nos consultórios ginecológicos ainda provavelmente um grande preconceito de relatar tudo isso ao próprio gineco tem uma dificuldade muito grande os ginecos contam isso e o ciclo menstrual o que ele traz então a maior parte das pessoas assintomática do TDPM mas os sintomas do TDPM acabam aparecendo na fase lútea e você tem nessa primeira fase uma estabilidade de hormônios sexuais depois essa oscilação maior de hormônios sexuais ocorre nessa fase lútea na fase lútea tardia e isso vai levando a alterações com a queda desses hormônios e uma série de sintomas físicos aí quando você tem a menstruação você tem uma melhoria de sintomas então esse é o desenho clássico do TDPM o TDPM tem esse desenho clássico aqui o que a gente sabe que a gente tem uma sensibilidade maior ao nível de receptor a todas as mudanças hormonais então essas mulheres relatam e você detecta isto em particular alterações linkadas da progesterona a alopregnolona que a gente chama de halo a halo ela tem uma sensibilidade do gaba a halo que está diminuída nessas mulheres então essas mulheres tem um gaba menos sensível a halo e eu vou voltar nisso um pouquinho do que deveria ter normalmente o estrogênio tem aquela modulação que eu estava falando mostrando da sinapse então essa modulação ela é extremamente importante para a estabilidade de humor tanto de ansiedade quanto de depressão e em pessoas que tem TDPM você tem uma normalidade na fase lútea tardia quando esse estrogênio diminui e na genética a gente encontra polimorfismo de genes que codificam a função serotoninérgica do BDNF então isso é encontrado nesses pacientes que tem TDPM e no histórico quando você olha o histórico a importância de a gente olhar a epigenética é que você quando olha a pessoa com TDPM e coloca uma lupa você vai encontrar estressores importantes lá atrás abuso físico e emocional é muito frequente eu tenho uma paciente que eu sempre lembro dela quando eu penso nisso ela dizia para mim assim ah doutor Carlinho eu lembro do meu pai dizendo assim você é burra e ele enchia a boca para dizer isso né o que ela está dizendo para a gente que ela não é porque ela teve uma nota ruim numa prova ele dizia isso em todas as situações de vida dela então veja ela vai crescendo e vai tendo esses abusos emocionais que são muito mais impactantes os estudos da professora Williams da Stanford já mostram isso que pessoas que não respondem bem a tratamento de depressão de ansiedade na hora que você vai olhar o que aconteceu com eles em torno de 80% tiveram situações traumáticas em infância e que provavelmente leva a uma alteração de metilação de DNA e vai levando essas alterações para o resto da vida facilitando que tem a expressão de todas as patologias psiquiátricas então esse histórico é importante para a gente ter claro para nós e o que a gente encontra em neuroimagem funcional e é importante porque a neuroimagem funcional mostra alterações você tem aumento de metabolismo e de volume das substâncias cinzentas você tem alteração de transmissão de serotonina e de GABA e você isso faz diferença na biodisponibilidade de receptores 5HT1A e você tem uma diminuição frontocortical da função frontocortical e um aumento de ativação de amígdala então quando você faz neuroimagem das pessoas com TDPM você encontra uma série de alterações mensuráveis então o diagnóstico basicamente é clínico mas se você quiser estudar isso aqui são os estudos que mostram isso você tem alterações mensuráveis dessas pessoas e isso compromete o sistema inibitório e essa pessoa fica muito mais aflorada com as emoções então isso é muito impactante e o que leva então a uma hipótese de uma reatividade neuronal desadaptativa em resposta às flutuações hormonais essa pessoa vai tendo alterações frequentes em todos os seus ciclos e isso é muito impactante nós temos três subtipos dentro do TDPM pessoas 65% tem sintomas moderados na semana pré-menstrual 17,5% sintomas graves nas duas semanas da fase lútea e 17,5% tem sintomas graves na semana pré-menstrual e que demoram a se resolver na fase folicular então são comprometimentos diferentes dentro do TDPM provavelmente as pesquisas vão mostrar uma diferença dessas pessoas e de tratamento dessas pessoas nós não temos isso ainda mas a evolução provavelmente nós vamos estar agindo em locais diferentes eu vou mostrar isso daqui a pouquinho então como é que se faz o diagnóstico então o diagnóstico ele é clínico é pela história clínica e pode ser também pela aplicação de questionários então os ginecos e quem trabalha mais com isso tem dois questionários que eles aplicam mas a história clínica com você olhando pelo menos dois ciclos consecutivos o uso dessas alterações ela já é diagnóstica mas você pode dar para o paciente relatório diário de gravidade dos sintomas eu vou trazer para mostrar para vocês ele é bem complexo difícil de ser aplicado numa consulta por isso que se dá para o paciente levar e fazer isto e o outro que é mais breve que é o de triagem de sintomas pré-menstruais ele é uma ferramenta muito útil muito prática mas ele dá falsos positivos ele diagnostica muita gente com transtorno disfórico pré-menstrual então quando dá um caso positivo desse você precisa aplicar o relatório de gravidade de problemas aqui eu trouxe só para ilustrar para a gente esse aqui é o relatório diário de gravidade dos problemas são duas folhas perdão então são duas folhas essa daqui é a primeira em que eles vão pontuando entre nenhuma até extrema cada uma dessas situações em qual dia que ela ocorreu qual dia do ciclo que ela ocorreu e você vai tendo todas as possibilidades de sintomatologia que o paciente pode ter então você veja que é uma tabela grande difícil de ser preenchida ele leva com ele mas poucas pessoas conseguem realmente fazer a outra não a outra é muito mais simples esse de rastreio de sintomas pré-menstruais então ela foi publicada na revista de ginecologia pela Aline Reins isso tem acesso direto vocês podem não precisar fotografar pode só pegar facilmente na internet você encontra PSST então essa é bem fácil de ser aplicada mas dá muitos falsos positivos e o tratamento disso que acaba sendo a nossa questão maior em relação a isto eu vou falar um pouquinho de mudança de estilo de vida vou falar de terapia cognitiva comportamental aliás não vou falar quase nada cupuntura e fitoterápicos medicamentos contraceptivos supressão ovariana e de novas terapias vou dar uma pincelada nisso tudo mas eu queria chamar a atenção disso essa é uma das grandes características não está no DSM mas talvez seja uma boa forma de fazer diagnóstico se você tem uma resposta emocional aos alimentos nessa fase a pessoa acaba consumindo muito mais alimentos que sejam doces consumo de chocolates nessa fase é extremamente interessante e é interessante a gente pensar por dois lados porque isso é uma melhora de humor e de redução de estresse porque o cacau o cacau tem uma molécula precursora de triptofano o açúcar também então você e ainda por cima o chocolate está linkado com as experiências infantis recompensa para criança é chocolate então o chocolate é triplamente antidepressivo então nessa fase ele fica mais fácil de ser consumido mas aumenta muito o aumento de desejo e fissura por comer doce nessa fase o Álvaro está me contando aqui que ele não tem TDPM mas ele sente essa fissura também é isso? eu ouvi bem aqui conversando com o Michel sobre isso então não é só do TDPM vou fazer uma ressalva e você tem também com o consumo de doces melhora de toda neurotransmissão tanto opioidérgica quanto dopaminérgica então esse alimento doce ele tem uma série de benefícios e atividade física produtora de beta-endorfina não é toda atividade física que produz beta-endorfina em quantidade suficiente então principalmente aeróbicas isso reduz irritabilidade melhora sintomas reduz risco de obesidade e melhora o bem-estar o well-being você fica muito melhor em relação se estiver usando as atividades físicas para isso beta-endorfinas tem esse poder então resposta emocional aos alimentos é importante e aqui essa é uma brincadeira interessante pessoal porque geralmente os pacientes estão assim como se eu fosse olhar um enorme de um elefante cada médico vê um pedaço alguns olham e falam opa esse paciente tem hipertensão esse aqui tem diabetes mellitus esse paciente tem TPM essa paciente essa daqui já tem depressão essa outra pessoa tem ansiedade esse outro tem uma dor crônica e na verdade o paciente tem algo que engloba tudo isto o paciente é muito mais do que tudo isso essa visão a gente não pode estar perdendo nunca então não olhar e não tratar só uma característica do paciente isso é básico para a nossa vida e mudança de estilo de vida é algo extremamente difícil porque a gente vai falar de mudança de hábitos de coisas consolidadas há muitos anos e então melhorar a nutrição ter uma coisa hoje existe uma pegada muito grande no mundo em relação a uma alimentação mais saudável isso é uma coisa hoje uma tendência as áreas de supermercado cada vez crescem mais nessas questões todas de dietética de questões de alimentos mais naturais alimentos sem isso sem aquilo sem não sei o que então essa preocupação no mundo ela tem crescido muito mas ainda é muito difícil e muito aquém do que deveria atividades físicas regulares não usar tabaco e álcool em quantidades maiores são questões delicadas alteração de sono é muito impactante no covid nós vimos isso o relato dos estudos mundiais do Brasil também que um terço da população adulta tem um quadro hoje de insônia um terço 35% dos estudos aqui brasileiros com 44 mil pessoas sendo avaliadas então não são estudos pequenos relacionamento saudável com família relacionamentos afetivos relacionamento trabalho quão difícil é isso pessoal isso é muito delicado e controle de estresse deixei por último porque é uma das questões também muito delicadas às vezes as pessoas acham que é só fazer um esporte ou só não controlar estresse é uma situação muito delicada extremamente importante para a gente não só práticas como yoga meditação mas também todo um controle do estressor nosso de todo dia aquele estressor crônico que a gente não se dá conta e que é danoso para o cérebro porque o estresse crônico de pequena intensidade mas longa duração diminui BDNF que talvez seja o maior fator de proteção neuronal das ramificações dendríticas e esse é um modelo da Prochaska muito interessante que mostra que a pessoa tem que amadurecer a ideia ficar pensando então ela vai ela chama de contemplação fica contemplando aquela ideia e vai tentando se prepara para aquilo começa a mudar a vida o comportamento mas muitas vezes tem muitas recaídas e manter isto por um tempo longo isso é a base de qualquer tipo de ação em mudança de estilo de vida quanto as abordagens terapêuticas propriamente ditas os estudos americanos eles mostram que 80% das pessoas que tem TDPM prefeririam não usar remédios psiquiátricos 80% eles dizem preferir acupuntura e fitoterápicos ou ATCC ou contraceptivos hormonais essa é uma tendência hoje das mulheres é uma escolha elas podem optar e acabam escolhendo outros métodos que não os farmacológicos psiquiátricos eu vou pensar um pouquinho sobre isso aqui com vocês o que que o FDA diz de medicamentos de primeira linha que teria uma comprovação de uso e em qual período então o FDA elenca essas seis possibilidades a fluxetina 10 a 20 miligramas sendo usada na fase lútea e se eu quiser usar em forma contínua eu tenho que usar 20 a 60 miligramas o tempo todo a sertralina 50 a 100 miligramas pode ser usada só também na fase lútea ou 50 a 150 em fase contínua paroxetina 10 a 30 em fase lútea ou 20 miligramas de forma contínua paroxetina de liberação controlada 12,5 a 25 em fase lútea ou essa mesma dose em fase contínua e o estalopran 10 a 20 tanto ou só na fase lútea ou manter isso de uma forma contínua e contraceptivo oral nessa associação drospirenone com estradiol eu não sei se a gente tem isso no Brasil essa é uma aprovação do FDA eu não sei qual seria o nome comercial não sei se a gente tem no Brasil essa específica associação nessas concentrações isso aqui o FDA diz que funciona e que deveria ser a primeira linha de escolha e tratamento no segunda linha de indicação seria então citalopran velafaxina duloxetina alprazolam só na fase lútea agora veja que uma coisa interessante a velafaxina e a duloxetina eles deveriam ser utilizados em forma contínua e mesmo veja uma coisa que a gente não costuma usar a velafaxina numa dose tão baixa nós nem temos no Brasil a menor dose que a gente tem aqui é 37,5 mas lá eles tem a apresentação de 20mg e eles dizem que se pode utilizar de 20mg a 200mg com uma boa resposta desde que você use continuamente duloxetina 60 alprazolam 0,75 na fase lútea buspirona 10 a 40 na fase lútea e aí um outro anovulatório esse nós já temos nessa concentração e espironolactone e aldactone espironolactone e aldosterona essa associação nós também temos e muitas mulheres utilizam isso no Brasil até porque saíram vários estudos mostrando espironolactone para desinchar para celulites falar isso bem off aqui bem baixinho para vocês não saírem usando espironolactone mas de repente eu vi as minhas residentes recebendo amostras de espironolactone na faculdade e eu olhar e falar mas nós não estamos usando para ninguém isso aqui no ambulatório como é que vocês estão fazendo aqui recebendo isso eu entendi que era para elas todas estavam usando espironolactone mas essa associação é interessante se usar na fase lútea e o cálcio como suplemento mas aí usando de forma contínua também tem melhora do TDPM e na terceira linha de tratamento a vitamina E o Vitexagnus Cactos que nós temos aqui no Brasil é uma erva interessante que é usado muito em fitoterapia o Danazol que vai fazer uma supressão ovariana e depois associações que também funcionariam mas já numa terceira linha a vitamina B como suplemento ela é interessante principalmente a B6 é interessante como suplemento para melhorar os sintomas da TDPM e a salpingo ou forectomia bilateral isso aí já é uma coisa muito mais radical uma cirurgia e aí você vai ter que repor estrógeno e progesterona de uma forma ininterrupta mas isso é uma possibilidade e é feito em alguns centros e também nós temos novos medicamentos sendo testados isso aqui é algo que está chegando de uma forma bem importante a Brexanolona ela já é aprovada pela FDA para depressão pós-parto ela é extremamente interessante para depressão pós-parto com uma melhora assim em dois a três dias excepcional melhora em 60 horas a pessoa tem uma melhora é uma infusão que se usa genial de Brexanolona e ela estabiliza os níveis séricos da Alopregnolona isso é bem interessante então essa nós já estamos em uso nos Estados Unidos há um certo tempo vai chegar rapidamente aqui e a Dostasterida ele tem uma ação que ele evita o início de sintomas em mulheres com TDPM ela inivea a conversão de progesterona em aloprogesterona então isso é interessante e a Sepranolona também é um modulador de receptor de progesterona eu vou mostrar isso aqui num gráfico acho que vai ficar mais fácil da gente entender então o colesterol vira pregnenolona progesterona cerebral é alterada pelo 5-alfa-redutase e aí você tem uma série de outros eventos até chegar na Alopregnolona que vai atuar em GABA-A então qual que é o problema não é a deficiência é a flutuação da ALO a flutuação da ALO que em um percentil das pessoas ela é alterada então essa flutuação alterada ela vai levando aos sintomas então cada uma dessas medicações atua em local diferente a dutasterida atua nessa 5-alfa-redutase e vai estabilizar ALO os inibidores de captura e doais vão atuar aqui nesta outra enzima também estabilizando o ALO a Sepranolona vai atuar ele é uma molécula muito parecida com ALO então ele vai estabilizar o nível e a brexanolona vai aumentar a produção de ALO pregnolona então são modos de ação diferentes mas que vão tendo um efeito de estabilizar esta concentração da ALO pregnolona mas o que as pessoas costumam fazer para lidar com TDPM elas acabam usando espionilactona que vai atuar em sintoma físico melhora inchaços tem uma sensação melhor eles vão usar o prazolam principalmente na fase lútea isso é um ansiolítico que vai ter uma melhora mas acaba levando todos os riscos de tolerância e dependência usam buspirona em torno de 15mg que você vai atuar em ansiedade não de uma forma tão efetiva quanto ao prazolam mas não tem risco de dependência então também as pessoas acabam utilizando buspirona usam o naproxênio sumatriptano principalmente para as questões de cefaleia que está muito ligadas em chaquecas ligadas ao período menstrual e também o ácido mefenâmico para as questões de dor mas isso ainda é muito controverso tem estudos que mostram melhoras outros que estudam mostram que não melhora efetivamente mas essas são o que as pessoas acabam costumando fazer vocês viram que isso aqui não são as indicações que a gente tem do FDA E aí agora dá para tentar responder de novo você já tem tratamento Álvaro melhor não responder então veja pessoal essas são as questões delicadas se seria um transtorno ou não a gente pode brincar com essas questões mas quem sofre de TDPM é um mega sofrimento e todo entorno sente e o entorno é extremamente importante para o tratamento esse entorno precisa estar muito junto entender o que acontece porque as alterações flutuações de humor que não são leves em quem tem TDPM realmente tem uma situação muito delicada mesmo e aí eu queria trazer um trabalho de um neto de brasileiro que é o Mark Zimmerman ele é neto do professor David Zimmerman lá do sul professor David Zimmerman um psiquiatra psicanalista lá do Rio Grande do Sul antológico trouxe as questões de terapia de grupo de uma forma disseminada na psiquiatria mas o Mark Zimmerman fez um estudo bonitinho e aí o que ele mostra ele foi perguntar para os pacientes o que é que os médicos dele tinham como meta do tratamento e o que que eles pacientes tinham como meta do tratamento e veja a diferença isso aqui então a pirâmide invertida em que ele dizia assim o que nós médicos queremos é lá embaixo que o paciente tem ausência de sintoma ele dizia se eu tiver ausência de sintoma meu médico ficará feliz está feliz comigo vou ganhar estrelinha e o que eles querem é aqui em cima pessoal eles querem muito mais do que isso que é voltar a estar pleno a estar vivo otimizar a vida estar com disposição para as coisas então o que as pessoas querem é muito diferente daquilo do que nós médicos gostaríamos então isso é uma coisa para a gente poder pensar um pouquinho e aí o que eu queria pensar assim que o que nós temos que fazer no TDPM é estabilizar a halo isso é fundamental se a gente conseguir isto nós vamos ter uma melhoria fundamental desses sintomas da TDPM fazer o diagnóstico por escala e não por achismo nós médicos brasileiros ainda fazemos muito isto só da experiência clínica ela é fundamental a pesquisa a conversa mas a aplicação de escala quantifica isso isso é interessante para o paciente e para a gente para a gente ter isso bem claro mudar estilo de vida talvez seja as coisas mais fundamentais e mais difíceis para todos os nossos pacientes e para nós também para mudarmos o estilo de vida da nossa vida de alguma coisa é muito difícil medicações e biomas de captura de serotonina e doais são efetivos funcionam no TDPM se eles falharem anticoncepcional combinado ou uma supressão ovariana são os métodos que os ginecologistas utilizam e é interessante e futuro tratamento são as moléculas novas que estão aparecendo que vão tentar estabilizar a halo mas mais do que tudo isto eu estava conversando com uma moça aí fora antes de entrar e aí ela estava me dizendo que o marido dela tinha que ter muita paciência com ela é isso que ela estava me dizendo não, o marido tem que ter paciência comigo quando eu estou assim não sei o que então eu resolvi colocar talvez a mais importante que é o acolhimento as pessoas que têm TDPM precisam ser acolhidas temos que ter uma compreensão em relação a esse quadro saber que primeiro que é um quadro não é mau humor não é da vontade dela é um quadro que ela não tem controle que tem uma alteração hormonal que isto é mensurável a gente consegue entender o que acontece e que isso precisa ser acolhido talvez isso seja a melhor terapêutica de todas que a gente possa estar fazendo para um paciente que tenha TDPM